E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi e você está em meu canal. Aqui você aprende como analisar o gráfico, você aprende como entender a movimentação do gráfico, para você ter essa convicção de movimentação, para você fazer um trade de compra, um trade de venda, entendendo a movimentação do gráfico, sempre com a expectativa de que o movimento que você está fazendo no gráfico está a seu favor. Como o movimento pode estar a seu favor? A partir do momento que você entende a movimentação do gráfico naquela região. Entendeu o que o gráfico está fazendo, compreendeu o movimento do gráfico, entendeu o porquê daquela movimentação na região, ou seja, a hora que você olha o gráfico com lógica, a hora que você olha o gráfico com razão, você vê o motivo, a causa do preço trabalhar daquela forma. Por que ele está trabalhando com força? Por que ele está trabalhando sem força? Por que tem volume financeiro naquela região? Por que não tem volume financeiro naquela região? Por que ele tem dificuldade de fazer um rompimento naquela região? Por que ele rompe regiões com facilidade? E aí você vai entendendo a movimentação, toda uma dinâmica, toda uma lógica, todo aquele trabalho gráfico que ele vai fazendo e você vai entendendo de forma simples, de forma clara, dentro da convicção das normas da análise gráfica. Está lá, entradinha simples, movimentação simples, gráfico chega em região, que região que é essa? Região de suporte, então vamos lá, vamos desenhar aqui, região de suporte, gráfico chega em região de suporte, faz padrão de movimentação para retirar o preço do suporte, chega aqui, faz movimentação técnica de ter força para começar a buscar regiões de resistência, tanto a primeira parte da região de resistência, como região de resistência acima. Quando eu começo a ver isso, eu já começo a ver aqui que eu estou em região de chamado desconto, que eu falo para vocês, buscando liquidez tanto na região de equilíbrio aqui, como na região de resistência. Então eu começo a entender os tipos de movimentações que o gráfico pode fazer naquela região, seja para corrigir ou seja para seguir o preço. É olhar para o gráfico, ver a movimentação e entender o que ele está fazendo de forma clara, de forma objetiva, fazendo um movimento, gente, um movimento clássico aqui, tá? Ó, ele está ainda com dificuldade, mas é um movimento clássico. Como que eu entendo a movimentação do gráfico ou a sua estrutura em si? Pela movimentação. Ele sempre tem uma impulsão, uma... opa! Ele sempre tem uma impulsão, uma correção. Impulsão, correção. Impulsão, correção. Então aqui, ó, impulsão, correção. Impulsão, corrigiu novamente. Impulsão novamente. Até o momento que ele vai romper aquela região ali, tá? Algumas dessas impulsões podem ser uma mitigação, outras não. Então quando eu sei que acontece este movimento mais clássico no gráfico, eu já consigo entender o que vem pela frente, mas isso são assuntos para outra aula, para um assunto mais profundo, para tendências mais longas, tá bom? Você que está chegando aqui no canal, que é novo, seja muito bem-vindo. Eu deixo aqui para você, ó, um e-book inteiramente grátis sobre padrões de vela, para você baixar e aplicar aí nos seus trades, nas suas análises. São 36 páginas onde você estuda aqui os 16 padrões de candle que eu mais utilizo. Para baixar era simples, é só vir aqui nos links do meu canal do YouTube, no canal do Telegram, acessar o canal do Telegram, na postagem e fazer o download. Assim como abaixo de toda a videoaula que eu subo aqui para vocês, tá? Uma vez que você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, a mensagem fixada, vai ver o e-book ali na postagem, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links, você escolhe qual é o link que você quer usar para fazer download e faz o download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, como o João, ó. O João falando que pela manhã ele tinha ido operar, ele não tinha batido meta ainda, muita volatilidade, era fim de mês, né, João? E aí ele vai para o tão temido ou terrível OTC. Aí ele fala, ó, 8 a 2 para o Hunter, seguindo o plano, estudando e batendo meta. Ainda deixa uma frase aqui, né? Jesus diz que quem lê e não pratica é tolo. e batendo meta, no tão temido OTC, né, João? Por isso que eu sempre falo, pessoal, quando me procura, gráfico é gráfico. Olha aqui as aulas que eu subo para o YouTube, você pode acompanhar. O Helder aqui, ó, fazendo 400 pila no final de mês, já está na conta. O Patrício, ó, bom dia, professor. De segunda até hoje, só o inco, não tomei nem o loss, colocando em prática, e está lá, tudo dando certo. O Patrício começou, não faz 15 dias, né, Patrício? Eu acho, eu não sei, eu não me recordo se ele começou semana passada, eu acho que sim. Acho que está fechando a segunda semana aí, dentro do treinamento, né, Patrício? Está indo muito bem. Juliano aqui, ó, batendo meta, fazendo o que tem que fazer, 2 a 0. Aqui o Sandro também, ó, um grande abraço. Sandro batendo sua meta, e assim por diante. Você pode entrar aqui, acompanhar os alunos, baixar o seu e-book, e aproveitar, tá bom? Se você quiser fazer parte dos alunos, quiser também ser como esses alunos aí, ó, que não é o Patrício, que não sabe nem o que é tomar um loss, tem alguma dúvida? Pode mandar um direct para mim, uma mensagem, meu Instagram, Cadu Rinaldi. Tem meu WhatsApp também ali no canal do YouTube, tá? Link para aquisição do treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto treinamento. O seu acesso é para a vida toda, e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. É eu que vou dar o suporte para você, eu que vou te ajudar a corrigir os seus erros, eu que vou te ajudar nessa caminhada, nessa empreitada aí, sendo o seu professor tutor, para entender o mercado e compreender um pouco mais sobre a movimentação do gráfico, tá bom? Primeira entradinha, então, ao de CAD, fiz a minha entrada aqui nessa região, né, de continuação de preço, ó. Falei para vocês que o preço ia fazer movimentação, ia subir, fez exatamente acontecer o que estava previsto na movimentação. Vamos dar uma olhada no outro ativo aqui. GBP-JPY. GBP-JPY. Movimentação clássica. Muita força empregada. Ele possui força de movimentação de queda? Aparentemente sim. Vou buscar uma movimentação com ele, vou continuar uma queda com ele. Lembrando que hoje é dia de P.O., tá? Então, dia de P.O. hoje, pessoal, tem que fazer o que veio fazer no gráfico e cair fora, tá? Para não ficar enrolando no gráfico, não ficar dormindo na selva, como diriam os estudiosos. Vou entrar com mais duas taxas. Ele me jogou lá embaixo. Eu entrei com duas taxas. A volatilidade me jogou lá embaixo. Enquanto isso, ó, canto dos pássaros. Curte aí. O canto dos pássaros. Ele me jogou lá embaixo. Isso não é bom, Cadu? Sei lá se é bom, sabe? Porque a volatilidade pode me... Pode fazer um retorno muito rápido também e me tirar do trade. Olha que entrada perfeita, gente. Lembra que eu falei para vocês? Tá lá, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, das movimentações do gráfico? Quando... Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Olha o que eu falo para vocês das movimentações do gráfico. Quando eu vejo o gráfico fazendo um movimento como esse, ó. Impulsão, correção. Impulsão, tentou corrigir. Impulsão, corrigiu. Impulsão, corrigiu. Isso aqui, essa correção aqui, que ela chega praticamente a 50% do movimento, é a chamada mitigação. Então, quando ele faz esse movimento aqui, eu sei que ele está fazendo um trabalho técnico. Olha só o que eu estou falando para você. Eu estou falando de técnica, tá bom? Estou falando de técnica. Eu sei que o gráfico está trabalhando tecnicamente. Eu sei que o gráfico está fazendo um trabalho desenvolvendo a sua movimentação. Procurando o quê? Regiões profundas no gráfico de demanda. Ele precisa descontar os valores que ele está buscando e ganhando aqui nesses pontos de interesse. Então, eu preciso entender o gráfico numa movimentação, onde eu compreendo essa movimentação. Quando ele chega aqui, ó. Olha o movimento que eu falei no início da aula para vocês, ó. Faz um 1. Opa, deixa eu tirar essa cor, né? Deixa eu tirar essa cor aqui. Verdinho, não cai legal. Está de baixa, né? No máximo, tem que ser um amarelo. Ele faz 1, faz 2. Opa, muda a cor, Sr. Cadu. Cestou, né, pessoal? Cestou, nem a cor aqui quer mudar. Faz uma movimentação de baixa, corrige e faz continuidade. Quando eu vejo a movimentação de continuidade aqui no movimento, eu tenho expectativa e tenho a condição técnica de que eu sei que se ele sai desse ponto de mitigação que ele está fazendo, como eu falei para você, quando o gráfico faz a correção pelo menos até 50%, ele faz a tal chamada mitigação, ele tem todo um canal para trabalhar. Então, eu vejo o quê aqui? Eu vejo uma força no gráfico, eu vejo força gráfica, eu vejo força técnica para ele buscar o fundo. Por mais que antes do movimento aqui, eu não consiga ter visto uma força técnica, por mais que aqui eu não consigo ter visto uma força tão técnica e tão forte, querendo trazer o movimento para baixo, só que eu consegui entender que o gráfico fez a abertura, buscou preço caro, veio buscar fundo, retornou, fechou e fez movimentação buscando essa força excessiva na região para que ele vá buscar outras regiões de liquidez. Ele vai procurar onde tem dinheiro no gráfico. Entenda isso. O gráfico vai se movimentar procurando regiões de suporte e resistência. E principalmente em dias como hoje, pessoal, hoje é dia de payroll. O que é payroll? Olha só, olha que movimento lindo. O que eu falei para vocês? Que o gráfico vinha buscar região de suporte, buscou região de suporte, pegou aqui todo o ponto de interesse, todo o movimento de grana que está colocado nessa região, nesse fundo, nesse fim de tendência, pegou, pegou, fez o movimento de absorção na região aqui, pegando todo o dinheiro na região, fez, agora o que ele faz? Sobe com gasolina para buscar outras regiões. Simples, simples, pessoal. Hoje, como é dia de payroll, o gráfico vai trabalhar muito tendência. Paywall. Então, tem sempre aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu só trabalho suporte e resistência. Ótimo, tendência, você tem que trabalhar suporte e resistência. Então, é um indicador econômico, o Paywall, que vai, econômico, que vai falar sobre a política monetária dos Estados Unidos em relação ao desemprego. Então, o que acontece com os pares de dólares hoje? O USD. Você vai ver que os pares linkados ao dólar, eles vão estar bem erráticos, com movimentações bem diferentes hoje. Então, ele tem um horário para iniciar, ainda não iniciou, mas o movimento do gráfico vai estar bem agitado. Tanto é que, dá uma olhada, os primeiros ativos que aparecem para operar hoje, GBPJPY, que não tem ligação com o dólar, e tem aqui, o dólar australiano e o dólar canadense. Né? Que também não é o dólar americano. Então, em dias como hoje, se você for procurar trabalhar no gráfico, entenda o seguinte, entenda essas três dicas de como operar a favor da tendência em dias como hoje, tá? Em dias com volatilidade. Por exemplo, gráfico com volatilidade, três dicas de como operar. Procure não estar trabalhando com gráficos linkado ao dólar, principalmente em dias de pay-all. Dólar, USD ou qualquer família ligado ao USD. Procure não trabalhar. Procure trabalhar, por exemplo, GBP barra JPY, procure trabalhar o GBP barra euro, a família do euro, tá? A família do GBP, e assim por diante. Eu acho que você entendeu, né? Tudo que é linkado ao dólar como moeda base, a cotação não importa aqui, mas como moeda base, aqui você tem moeda base e moeda da cotação. Então, tudo que for cotação, procure ficar de fora do dólar, em dias como hoje, por exemplo, em dias de pay-all, ou dia que você percebe que está com muita volatilidade. Fica a dica aí, tá? Procure as moedas base sempre que não são linkadas ao dólar americano. Isso vai te ajudar. Então, primeira dica, né? Fuja dos pares de moeda de cotação, aliás, base e dólar. Segunda dica, olhe o gráfico com olhos de tendência. Vai fazer a operação? Procure movimentos de tendência. Procure trabalhar movimentos de tendência. Ou você sobe com gráfico, ou você desce com gráfico. Olha a entrada, subidinha comprada, subida com gráfico. O gráfico continua subindo em AudiCAD. Olha a vendinha que eu fiz em GBPJPY, movimento de queda, buscando até o próximo ponto, seguindo sempre um movimento de tendência. Terceira dica, terceira dica, não tem conhecimento técnico, não sabe análise gráfica de forma profunda, não consegue entender porque o gráfico chacoalha tanto em dias como hoje, né? Seja uma sexta-feira da semana, seja início de semana, seja dia com pé. Entenda, hoje junta tudo, hoje é o primeiro dia do início do mês, ontem fechou o mês passado, hoje é dia de P.O. Tudo, tudo, tudo para movimentar o gráfico com baixa liquidez e muita volatilidade. Terceira dica, você não sabe se comportar em gráficos como hoje, como esse, não opera, não opera. Compreendeu? Três dicas de como operar em dias de P.O. ou dias de volatilidade, tá? Três dicas de como operar. O suporte e resistência ou a tendência, seguir sempre a tendência. Primeiro, não operar moedas base USD. Segunda dica, sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Terceira dica, sem conhecimento, não operações. Simples. Quer se manter vivo no mercado? É isso que você vai fazer. Tem entendimento técnico? Ótimo. Procure operar as moedas que não tem moeda base USD. E sempre esteja a favor da tendência. Sempre. Não tem conhecimento técnico? Não opera. O que é um dia a mais, um dia a menos de fazer a feira? Você faz a feira todo dia em nossa casa? É todo dia que você vai no supermercado comprar alguma coisa? Não. Então, você não precisa ficar apertando o botão todos os dias. Você precisa se manter lucrativo no fechamento do mês ou fechamento da semana. Mas, sem conhecimento, não opera. Sempre a favor da tendência. e não opera moeda básica USD. Ah, Cadu, realmente eu não tenho conhecimento, mas eu quero aprender. Eu queria me aprofundar. Então, você pode começar um novo mês aí da forma correta. Por isso que eu tenho um treinamento onde eu te ensino passo a passo como fazer análise de forma correta. Onde você vai ver a fundo cada setor do gráfico, entender cada componente desse contexto para quando você for operar, você vai entender o porquê de fazer uma compra numa região correta, o porquê de fazer uma venda numa região correta. Você vai entender como operar um suporte de resistência de forma simples, de forma organizada, dentro das normas que a análise gráfica nos ensina. Uma vez que você aprende a técnica, depois você desenvolve pessoalmente a sua disciplina para que com mérito você busque seus resultados de forma tranquila, entendendo o gráfico, com compreensão técnica na frente do gráfico. Hoje, por exemplo, é um dia que eu, por exemplo, nem gostaria de operar pelo dia que é. Mas vim aqui ao gráfico, fiz algumas operações para você entender como é que funciona, seguindo essas três regras, Aldicard, entradinha de tendência, comprado, o preço continua subindo, GBPJPY, uma entradinha com três taxas aqui batendo uns 4 a 0, fazendo aqui mais de 200 dólares, tranquilo, fazendo uma vendinha nessa região aqui, enquanto existia oportunidade de venda. Simples, objetivo, correto, seguindo a lógica e a razão que o gráfico me dá e as oportunidades que eu tenho na mão. Tá bom, pessoal? Quer vir para o treinamento? Os links estão abaixo aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sim de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Eu deixo super dicas aqui que se você começar a seguir essas regras e ter uma visão diferenciada do gráfico, como eu ensino aqui, você vai começar a enxergar com outros olhos esse mercado de uma forma profissional. Tá bom? Um ótimo fim de semana e eu te vejo amanhã num próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!